Poucos jogos conseguem ter uma mecânica que nunca foi vista antes, em que na época de sua criação parecia algo impossível. Claro, pela tecnologia presente na época. Tom Jan-Ener conseguiu fazer isso, numa época em que todos os jogos tinham as mesmas fases, os inimigos faziam as mesmas coisas, em que pra zerar um game era necessário decorar padrões. Tom Jan-Ener criou novas fases a cada nova jogada, com itens inesperados, e um modo cooperativo que é usado até hoje, mas que começou com esse jogo. No vídeo de hoje, nós vamos descobrir quem criou esse jogo, quais foram as suas inspirações, como a SEGA entrou nesse desenvolvimento, como que foi toda a história de desafios para realizar um jogo que nunca havia sido feito antes. Tudo isso e muito mais, nós vamos descobrir juntos no vídeo de hoje, o vídeo mais completo da galáxia, sobre Tom Jan-Ener. E essa frase nunca fez tanto sentido. Então, bora! Quem são os criadores de Tom Jan-Ener? Pra gente entender como foi criado um jogo tão único para os consoles de videogame da época, é necessário saber da história de um dos seus criadores, Greg Johnson. Sua paixão por jogos começou durante seus anos universitários, na Universidade da Califórnia, em San Diego, onde estudou Biolinguística. Ele passava noites jogando Rogue, um jogo bem simples, que é considerado o jogo que deu origem ao termo Rogue-like. Foi desenvolvido para ser um jogo em sistemas Unix, e é conhecido por seus níveis gerados aleatoriamente, e pela morte permanente. Cada vez que um jogador inicia uma nova sessão, os níveis do jogo são gerados aleatoriamente. Isso aumenta a rejogabilidade, e também mantém o jogo sempre desafiador e imprevisível. Uma das características mais notáveis de Rogue é a morte permanente. Quando o jogador morre, ele perde todo o progresso, e começa o jogo novamente. Isso adiciona uma tensão e estratégia a mais, pois cada decisão pode ser a sua última. Após a universidade, Johnson começou sua carreira na indústria de videogames, trabalhando na Electronic Arts, que na época ainda era uma pequena empresa. E lá ele trabalhou no desenvolvimento de Starflight em 1986, que é um jogo de exploração espacial e simulação. Esse jogo é frequentemente citado como um dos primeiros grandes sucessos da Electronic Arts. Nesse game, os jogadores assumem o comando de uma nave espacial, e podem explorar uma vasta galáxia, composta por mais de 800 planetas, em 270 sistemas estelares. O jogo incentiva a exploração e a descoberta, permitindo que os jogadores pousem em planetas, colete recursos e interaja com formas de vida alienígena. Ele começa com o jogador descobrindo um evento cataclismo eminente, que ameaça toda a galáxia. À medida que os jogadores exploram, eles descobrem fragmentos da história antiga, encontram pistas e interagem com diferentes raças alienígenas. Tudo isso enquanto tentam impedir a destruição galáctica. Os jogadores devem gerenciar a tripulação da nave, que podem incluir especialistas em ciência, engenharia, comunicação e muitas outras áreas. Além disso, é necessário coletar e gerenciar recursos, como minerais e combustível. essenciais para a sobrevivência e a operação da nave. O game apresenta uma variedade de raças alienígenas, cada uma com sua própria cultura, linguagem e comportamentos. A comunicação com essas raças é crucial, para obter informações e formar alianças ou evitar conflitos. Starflight recebeu aclamação da crítica, por sua profundidade e complexidade. Foi um dos primeiros jogos a combinar exploração espacial, narrativa envolvente e gestão de recursos de maneira coesa. Sua influência pode ser vista em muitos jogos de simulação espacial que vieram depois, como Elite, Wing Commander e o famosíssimo Mass Effect. A experiência adquirida com Starflight e sua sequência, permitiu a Johnson buscar um novo projeto mais leve e divertido. Aí que nasce a ideia de uma mistura desses dois jogos, o divertidíssimo Tom John and Earth. Mas para que esse jogo ganhasse vida, Greg Johnson precisava de um programador. Aí que entra Mark Vosager, que além de programador, se tornou também co-criador de Tom John and Earth. Greg conheceu Mark através de um amigo em comum, enquanto caminhavam no Monte Tan, uma montanha localizada no condado de Merrin, ao norte de São Francisco, em 1989. Juntos formaram a Johnson Vosager Production, que mais tarde se tornaria a Tom John and Earth Production. A parceria com a SEGA Corporation. Para você ter uma ideia de como a empresa era pequena, a equipe de desenvolvimento era composta por amigos e colegas de Johnson. A carreira de Johnson sempre foi lotada de desafios. Como desenvolvedor independente, ele enfrentou dificuldades financeiras e pressões, para garantir que sua pequena equipe pudesse receber seus salários. Apesar dessas adversidades, Johnson manteve sua paixão por criação de jogos, e continuou a buscar financiamento para seus projetos, para que o jogo se tornasse realidade. A Electronic Arts não se interessou em apoiar financeiramente esse jogo, mas na época em que Johnson trabalhou na EA, havia juntado alguns contatos na indústria. E um desses contatos era com a SEGA da América, que se interessou em financiar o desenvolvimento de Tom John and Earth, com a troca da exclusividade do game no console da SEGA, o Mega Drive. E assim foi feito. Mas não foi tão fácil assim não, viu? Porque a SEGA acreditava que as limitações de hardware da época impediriam o modo cooperativo de tela dividida, que estava planejado para o jogo. Por isso, a SEGA financiaria o desenvolvimento. Mas se o jogo não saísse como planejado, a empresa de Johnson estaria falida. Toda essa história é contada pelo próprio Greg Johnson, em entrevista ao site Under The Radar Mag. Então vamos lá. Como foi feito, de fato, Tom John and Earth? A ideia de Tom John and Earth surgiu quando Johnson estava na praia no Havaí. Ele queria combinar os conceitos de jogabilidade de Rogue, que tinha lembrança na sua época de estudante, com os temas de ficção científica mais leves, que estava habituado em Starflight 1 e 2. Mark Von Sager explicou os sites. Classic Reload e Rogue Basin, como funciona Tom John and Earth. O programador explicou que criou alguns algoritmos de geração procedural para criar os níveis. Isso significa que, em vez de serem pré-determinados, os níveis são criados dinamicamente, cada vez que o jogador começa um novo jogo. O algoritmo que decide a disposição dos terrenos, a localização dos itens e a posição dos inimigos. Os níveis consistem em ilhas flutuantes, representando as áreas da terra, que são conectadas por elevadores. Cada nível é único, com variações no layout do terreno e obstáculos. Itens e presentes são espalhados aleatoriamente pelos níveis. O conteúdo dos presentes só é revelado quando aberto, adicionando um elemento de surpresa e estratégia. Os inimigos, ou nós, os terráqueos, também são posicionados aleatoriamente. Cada inimigo tem seu próprio comportamento, tornando as intenções imprevisíveis. Por causa da natureza aleatória dos níveis, cada jogada é única, aumentando o fator replay do jogo. Os jogadores não podem memorizar o layout dos níveis, o que mantém a experiência fresca e desafiadora. Os níveis são estruturados como se fosse uma série de camadas, digamos assim. Onde cada nível é um andar da dungeon. Os jogadores começam num nível mais baixo, e devem encontrar elevadores para subir aos níveis superiores. Com o objetivo final de encontrar todas as partes da nave espacial. Embora os níveis sejam gerados aleatoriamente, o jogo mantém consistência nos itens e inimigos encontrados em cada nível durante uma sessão do jogo. Isso significa que, uma vez que o jogo presente é aberto e identificado, todos os presentes semelhantes no jogo manterão o mesmo conteúdo. A exploração é incentivada, já que os jogadores precisam descobrir o layout do terreno e localizar os itens necessários. Cada nível oferece desafios e surpresas, exigindo que os jogadores se adaptem constantemente. Mas é assim né, os jogadores devem gerenciar seus recursos com cuidado, decidindo quando usar certos itens e quais guardar para momentos críticos. A identificação dos presentes é crucial para o sucesso no jogo. Vamos falar do modo cooperativo inédito. O modo cooperativo de Tom Jan em Ur é uma das características mais inovadores e comentadas até hoje do jogo. Aqui está um detalhamento de como ele funciona. Quando os jogadores estão próximos, o jogo utiliza uma tela única para mostrar ambos os personagens. No entanto, quando eles se afastam, a tela se divide automaticamente em duas partes. Permitindo que cada jogador explore diferentes áreas do nível de forma independente. O jogo permite que os jogadores explorem juntos ou se separem para cobrir mais terrenos e encontrar itens mais rapidamente. Essa mecânica promove tanto a cooperação quanto a exploração individual. Quando o jogador abre um presente ou interage com um inimigo, a ação pode afetar ambos os jogadores. Claro, se eles estiverem próximos. Por exemplo, um presente que concede uma habilidade temporária pode beneficiar os dois jogadores. Enquanto um presente negativo pode causar problemas para ambos. Nesse jogo, a comunicação entre os jogadores é essencial para o sucesso do modo cooperativo. Compartilhar informações sobre os itens encontrados, estratégias para evitar inimigos ou decidir quais áreas explorar. Pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso. Jogar no modo cooperativo revela diálogos e piadas adicionais entre Tom Jan e Ur. Que não estão presentes no modo de jogador único. Isso adiciona uma camada extra de humor e imersão na experiência do jogo. A possibilidade de explorar os níveis de forma cooperativa ou individual aumenta o fator replay do jogo. Oferecendo novas estratégias e experiências a cada nova jogada. Jogar com um amigo torna a experiência mais divertida e engajante. Especialmente devido ao humor e a interação dinâmica entre esses personagens. Enfrentar desafios juntos pode tornar o jogo menos frustrante e mais recompensador. Promovendo o trabalho em equipe e a cooperação. Sem dúvida o modo cooperativo de Tom Jan em Ur é uma característica fundamental que ajudou a estabelecer o jogo como um clássico cult. Tá bom isso aí. Mas qual a história maluca de Tom Jan em Ur? Tom Jan em Ur é a história de dois alienígenas do planeta Funko Tron. Que são exatamente Tom Jan em Ur que acidentalmente caem na terra após uma tentativa desastrosa de um cruzeiro intergaláctico em sua nave espacial. Durante a queda a nave se despedaça e espalha suas partes por todo o planeta. O objetivo do jogo é ajudar os dois a encontrar todas as peças da nave espacial espalhadas pelos níveis da terra para que possam remontar a nave e retornar ao seu planeta natal. Tom Jan é o alienígena vermelho de três pernas que usa boné de beisebol. Ur é o alienígena grande e laranja com uma personalidade descontraída e usa óculos de sol. Durante a jornada Tom Jan em Ur encontra uma variedade de terráqueos bizarros e perigosos. Incluindo dançarinas de Ula Ula, touros furiosos e dentistas malucos. Eles também encontram alguns aliados que podem ajudá-los como o homem cenoura sábio que revela o conteúdo dos presentes. Os jogadores podem coletar presentes espalhados pelos níveis que contém itens variados. Alguns itens são úteis como as asas de ícaro que permitem voar. Enquanto outros podem ser prejudiciais. Como o randomizador que troca o conteúdo dos presentes já abertos. Mas será que deu certo esse jogo? Como que foi a apresentação ao público? Tom Jan em Ur foi apresentado pela primeira vez ao público em 1991. Durante a Summer Consume Electronic Show, a SES em Chicago. A SES era uma das maiores feiras de eletrônicos da época. E uma plataforma importante para empresas de videogame apresentarem seus novos títulos ao mercado. A SEGA da América colocou uma versão jogável de Tom Jan em Ur no evento. Como parte de sua linha de novos jogos para o Mega Drive. Mas o jogo ficou totalmente ofuscado por outros sucessos da empresa. Principalmente Sonic e a parceria com a Disney e seu fantasia. Mas a apresentação na SES ajudou a gerar interesse e expectativa pelo jogo. Pelo menos antes do seu lançamento oficial. Embora as vendas iniciais fossem modestas. O sucesso de Sonic fez as vendas do SEGA Genesis. Como é conhecido o Mega Drive por lá. Subirem nos Estados Unidos. E consequentemente, com o boca a boca. As vendas de Tom Jan em Ur começaram a subir. Tá bom isso aí. Mas eu quero saber. O que as revistas diziam de Tom Jan em Ur. Sobre as revistas. Vou começar falando de algo que não mencionei até agora. Mas que é muito importante. Tom Jan em Ur é muito influenciado pela música negra americana. O hip hop e o funk. Que não tem nada a ver com o nosso funk. Sem Y. E dá pra perceber pelos acessórios dos personagens. E por essa ligação. A revista SEGA Visions. Lá nos anos 90. Fez uma edição limitada. De fitas K7. Com o rap criado e escrito. Por Greg Johnson. Dava pra comprar essa fita. Por 3 dólares e 95 na época. Essa fita. Só saiu nessa revista. Em nenhum lugar mais. Que coisa hein. A Game Informer. Colocou Tom Jan em Ur na capa. Que moral hein. E a SEGA Power Magazine. Destacou e muito. O jogo pelo modo cooperativo. E pela criação de cenários aleatórios. No Brasil. A Tectoy fez uma propaganda incrível de duas páginas. Nas principais revistas da época. Que dizia. Abre aspas. Aqui há um jogo avançado. Completamente diferente de tudo que você conhece. Com vocês. Diretamente de Funko Tron. O planeta do funk. Do rap. E do hip hop. Os engraçadíssimos. Tom Jan em Ur. Para sobreviver. Eles tem que desviar-se de mulheres alucinadas. Com carrinhos de supermercado. Chuvas de tomate. E livros de escola. Dentistas. Ai ai ai. Papai Noel. Banho de bocós. Aí abre um parênteses. Conhecido como nerds pelos americanos. E muitos outros. Tudo isso pra tentar juntar os pedaços de uma nave. Que se espatifou aqui na terra. Culpa do Ur. E voltar pra casa. Com oito mega de imagens e músicas chocantes. Esse jogo inovador é complexo. Mas super emocionante. Entre nessa nova onda. O único risco que você corre. É dançar. E eu tenho que comentar né. Nerd era bocó nos anos 90. Termo pejorativo na época. E hoje todo mundo quer ser nerd. E como foram os comerciais de TV de Tom John em Ur. Os comerciais de TV mostravam sempre Tom John em Ur. Como os ETs mais descolados do universo. E dá pra notar como Sonic foi importante. Não só pra Tom John em Ur. Mas também para a SEGA da América. Isso como um todo. Pois no final de vários comerciais. E esse não estava de fora. Aparece uma fita do Sonic. E o próprio dá uma parecida. Pra vincular a imagem do videogame. E do jogo ao ouriço azul. Que na época você sabe. Tava bombando muito nos Estados Unidos. Tom John em Ur é um exemplo brilhante. De inovação e colaboração na indústria de videogames. Criado por Greg Johnson e Mark Vorsaeger. O jogo se destacou por sua jogabilidade única. Que combinou elementos de Rogue e Starflight. Dois jogos que marcaram a carreira de Johnson. A geração procedural de níveis. E o modo cooperativo de tela dividida. Foram aspectos revolucionários. Que mantiveram a experiência de jogo fresca e desafiadora. Aumentando seu fator replay. A parceria com a SEGA foi crucial. Para a realização do projeto. Embora tenha sido um risco significativo. Para Johnson e sua pequena equipe. A perseverança. E a paixão de Johnson pela criação de jogos. Mesmo diante de tantas dificuldades financeiras. Levaram a concretização de um jogo. Que se tornaria um clássico cult. Tom John em Ur. Jogo que não apenas capturou a imaginação dos jogadores. Com seu estilo funk. E humor irreverente. Mas também influenciou a geração de desenvolvedores. E jogos sequentes. Apresentado pela primeira vez. Na série de 1991. O jogo inicialmente teve vendas modestas. Mas gradualmente. Constituiu uma base de fans enorme. Graças ao boca a boca. E ao sucesso de Sonic. As revistas da época destacaram o jogo. Por seu modo cooperativo inovador. E cenários aleatórios. Consolidando seu status. Como um dos jogos mais avançados. E emocionantes do seu tempo. O legado de Tom John em Ur. É evidente. Não apenas em seus relançamentos. E sequências. Mas também na influência duradoura. Que teve sobre os gêneros de exploração. E roguelike. A combinação dessa jogabilidade inédita. Personagens incríveis. E um modo cooperativo inédito. Garantiu que Tom John em Ur. Permaneça relevante. E amado. Por gerações. E gerações. De jogadores. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história. Com Tom John em Ur. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se quiser ganhar um coração meu. Escreve aí nos comentários. Tom John em Ur. Eu sou o Isui. Obrigado a você. Que viu o vídeo até aqui. E até mais.